Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, que fala Gudu! Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal, galera. Dessa vez aqui, será que tá gargalando meu processador Core i5 com a 1070, galera, no BF4? Bom, galera, antes de que vocês comecem com a agressão aí e falarem Pô, Gudu, você é um nube, não sei o quê, não sei o quê... Galera, quero mostrar pra vocês aqui que eu tô usando tudo no Ultra em HD Porque eu não tô com monitor 2K e falo HD Só que assim, quando eu começo a fazer live stream, galera, infelizmente cai meu FPS pra 40, tá? Mas assim, eu tô conseguindo jogar o jogo acima dos 60 FPS, tá? Isso eu queria deixar bem claro aqui E, cara, os gráficos estão muito bonitos É óbvio que eu sei que eu vou ter que comprar um monitor de 2K pra jogar Porque não sei se o 4K vai valer a pena, né? Ela tá limitando aí Ou eu posso comprar, sim, um 4K, mas vai depender do custo e benefício Será que um monitor... deixa aí nos comentários Um monitor 4K vai valer a pena pra mim? Ou não? Vocês podem ver que já caiu ali pra 50 FPS, né? O processador tá usando 100% Mas eu tô tentando iniciar aqui o Dota, entendeu? Ou seja, eu estou iniciando o Dota ao mesmo tempo que eu estou jogando BF4 Loucura total, né? Então, assim, o Dota tá aberto aqui Eu quis fazer algo meio hardcore, né? E também tô iniciando o Tera Online, tudo ao mesmo tempo, cara Então, tipo, são vários jogos aí rodando do processador Então o processador dá um grito, né? E fala... Fala, meu Deus, Bacuda Vamos fechar o Dota aqui, certo? E vamos voltar aqui pro BF Olha lá, ó Subiu FPS no BF, ó Que legal, que lindo, né? Tá usando 84% ali do meu processador Tô numa ilha aqui, um lugar com mato aqui Pra mostrar pra vocês Tô gravando do celular Porque se eu gravar da máquina Minha máquina, ela usa o processador pra gravar Pelo menos nessa resolução vai pesar muito Vocês já viram que eu cheguei a uma live Que eu tinha 30 FPS Infelizmente, galera 30 FPS Aí eu me fodi, né? Então vocês podem ver aí que, cara Não cai Né? Vou mostrar Vou deixar aqui pra mostrar pra vocês, ó É... Não cai É... Muito FPS, tá? Vamos nadar lá Né? Vou correr aí Não vou jogar muito Não vou ter explosão nem nada Tá? Isso daqui é em HD Então, whatever Eu não tô conseguindo acompanhar a tela direito ali, etc Então Tá aí, ó Ele oscila bastante em HD, tá? Minha configuração ultra em HD Eu não consegui gravar ainda em Full HD E nem em 2K Porque eu não tenho monitor Estou precisando aí de uma doação de monitores Mas Assim que eu começo a fazer a gravação É... O processador vai pra 100% Mesmo me deixando em Super, Hiper, Very, Mega, Monster, Fast E não dá boa Tá? Então tá aí Isso que eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo curtinho Agora eu vou fechar o BF aqui Vamos abrir lá o Tera Online Pra mostrar pra vocês Tá? O Tera também Em HD Tá? Ah, Gudo Mas você foi retardado Eu teria fazendo esse vídeo Não, cara Só queria mostrar pra vocês Que realmente eu tô ciente da situação Eu sei muito bem o que tá acontecendo E No momento É isso Entendeu? Ou seja Todos os vídeos que eu gravar Vai ter um FPS menor Vai ter o processador sendo explorado Sendo sugado ao extremo E eu não tenho o que fazer, cara É só esperar aí Tá? Ó, infelizmente o Tera não tá querendo abrir aqui Deve tá revoltadinho Enquanto isso eu vou ver se eu abro minha Steam Ah, minha Steam já tá aberta Beleza Agora, saiba lá Deus Porque, ó Que legal O Tera Online Né? É... Eu tive que fazer É... Eu tive que fazer um negócio Pra gravar aqui O Tera Online O Tera Online Mas vamos ver aí Que ele tava executando, galera É... É... Com 80 50% 5% Não, brincadeira Não é tudo 5 não, galera É... Algumas configurações Tá? É... Tem muitos personagens aqui na tela ainda Esses malditos E chegou aí E chegou aí a ficar com 20, 30 de FPS Então caiu bastante É... Não é um jogo que a galera É... Joga muito Mas... Geralmente eu vejo com o pessoal Cara, se não rodou Tera no talo Só que assim Eu tô em 25 FPS, galera Mas tá muito liso O comando aqui Os controles É... Eu posso tentar mostrar aqui pra vocês Quanto de ping Com 50 megas de fibra ótica Eu tô com 157 de ping Mas isso é nessa cidade aqui Eu não fui no PVP lá Pra ver quanto FPS que vai chegar Tá? Tirando PVP Mas eu vou fazer isso depois, ó Cara, é muita gente Então FPS Mesmo tendo uma placa fodona Você acaba tendo perca de FPS sim É... Mas... É... Como tá em HD Não tá nem gastando processador Então não tem como vocês falarem assim Ah, é o teu processador que tá um lixo Ó... Cadê o benchmark aqui, ó Pá Eu devia comprar o tripé mesmo, cara Aí, ó Vamos lá pra aquele lugar Onde eu tava lá Né? Esse lugar aqui é onde deu os 80 FPS, ó O lugar bem bonito É óbvio que vocês não tão vendo Que o lugar é bem bonito Bem bacana Bem legalzinho Né? Mas vocês conseguem acompanhar aí Que, cara O processador não é utilizado Entendeu? É bizarro isso, né? Ó lá, ó O i5, 64 Ali, ó Você usa 70% do processador E, cara Não usa nada Da placa de vídeo, cara Tá usando 20% Da placa de vídeo Ou seja Tipo, a placa de vídeo Não tá fazendo nada no jogo, cara É que o jogo é horrível mesmo, sabe? E agora eu vou deixar tudo no talo aqui Vou colocar aqui os presets Tudo no... No 6 E vamos dar um aplicar aqui, cara Tá tudo em full Né? Tá tudo no full Só que realmente É tá em HD, galera Não tá em full HD Não tá em 2K Que provavelmente Se eu deixasse tudo aqui Em HD Em 2K Já tem vídeos aí Na internet É fora Com a 1000 e... Eu não lembro como é que ele sobe no meu cavalo Aqui, cara Eu acho que... Não sei Não sei Mas enfim, galera Vai perder É uma das cidades mais pesadas Do... Do jogo Ele não deu nenhuma lagada Ele carrega muito rápido Só que assim Tipo, fica 25 FPS, entendeu? Só que ele não trava, né? Eu consigo fazer aqui alguma coisa Se tivesse fogos de artifício As pessoas elas ficam ocultas Sabe lá? Porque diabos Essas pessoas estão ocultas aqui Se tá tudo no máximo Eu não sei Por que que eu não consigo ver o rosto delas Ó Preset 6 Efeitos Ajustar quando estiver em grupo Eu não sei Tem algumas pessoas aqui Que eu não consigo ver o rosto Elas ficam... Seria... Efeitos, né? Mas... Cara Não faço a mínima das ideias, cara Habilitar o Travel Effect 2 Habilite Travel Footprint and Water Mostrar somente os carácteres com... Cara, deixa eu dar um aplicar isso daqui Pra ver se muda alguma coisa Não Só tirou mais pessoas que tinham em volta Não sei o que que tá modificando na tela Essa opção Mas ele tá dando um pulinho ali, ó Habilite se você... Enfim, cara Tá habilitado Eu coloquei tudo em full Então, whatever Né? Olha, ele cai Ele dá um lag Porque tá aplicando as configurações, ó Mas agora ficou aqui a 20, 19 Né? Porque não tem muitos frames pra mostrar mesmo Entendeu? Então, tipo, tá todo mundo parado ali É... Não consigo ver outras pessoas Elas ficam cinza Porque o jogo é bugado demais Eu não sei porque que essas pessoas estão cinza Aí se eu me aproximo delas Elas ficam normal Eu acho, né? Ó, essa pessoa tá cinza Vai, cara Aí, ó Daí ele demora pra carregar Mas ele carrega Ó lá, outra pessoa cinza aqui, ó Vamos, pessoa cinza Aí, ó Já carregou A pessoa tem que se mover Eu acho que deve ser algum bug no servidor Aí carregou Ou delay O ping também, né? Meu, é muito ruim pra carregar as coisas Mas, assim Não tá em Full HD Não tá em 4K Não tá em 2K Então O que eu posso mostrar do Tera pra vocês, galera É que ele fica realmente aí com FPS Cara, o jogo é muito bonito Eu jogaria aqui tranquilamente Não tá usando processador Não tá usando nada da placa de vídeo, cara É ridículo, cara Olha só isso O jogo é tão retardado Que, cara Tá usando 10% 8, cara Não tá usando nada 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 da placa de vídeo, cara É ridículo E não tá nem dando gargalo no processador, cara Aí você sabe que o jogo é ruim por causa disso Entenderam? Então, tipo Cara, paciência Né? Agora, ainda mais se eu estiver fazendo stream De Tera Online Que vai ter vídeo aqui também Né? Eu vou sair daqui E vou entrar no Dota, cara Vou mostrar o Dota pra vocês aqui Tá? Isso é o Dota por fora Depois eu vou mostrar Eu gravando por dentro Do sistema que é claro Que vai perder FPS Eu já acabei de falar pra vocês No outro vídeo lá De teste e tudo mais Vamos para o Visita Rare Event Explore o líder Dota Né? O dotinha básico aí De todos Meus queridos colegas Olha lá O Dota Vamos ver quantos Né? Eu não consigo fazer Nenhuma gambiarra Pra fazer um Tripé aqui Pra estabilizar A imagem Daí ficaria mais ou menos Aqui Mas daí vai pegar Olha lá Já carregou alguma coisa ali Opa Dota Dota Vamos ver O Dota tá rodando a 200 FPS Aí Meu Deus 200 FPS Olha lá O Dota também Cara Ele Vamos ver O Dota Ele tá usando mais processador Tá? Opa Deu merda ali Opa Vai Configura aí Aí beleza Aí Oi Foi Beleza Vamos pôr no jogo aqui O Dota Ele tá usando mais processador Que o Tera Online Ok É Vamos Vamos ver aí Se Eu sei que tá tremendo a câmera E vocês Né? Tremendo tudo Ok gente Desculpem Olha lá Beleza Vamos ver aí Se vai configurar Beleza É O Dota tá rodando ali Chegou até 80% Do processador em uso Né? De novo Vale repetir galera Preciso que me doem Um monitor 2K 4K Pra poder jogar Nessa 1070 aí galera Façam uma vaquinha Ou peçam aí Pra lojas aí Né? Por favor Ajude o Gudu Deem um monitor Pra ele em Full HD Pelo menos Mas eu vou tentar Comprar um monitor Full HD Nas minhas férias aí Então vamos ver O que vai dar O que eu não quero É que vocês fiquem Dando uma de hater aí E falando Ou fazendo as neiras Galera Certo? E por que que eu tô gravando Do celular? Porque Né? Opa Começou o jogo aí Olha lá Tá usando o processador Cara Tá moendo no processador Mas o FPS Tá bem bom Cara Então Whatever né Cara Dota Poderia ser considerado Um outro jogo Mal otimizado Vamos colocar aí Na tela aí Pra vocês Opa Aí Deixa eu pegar o foco Aqui meu amigo Olha lá Tá rolando ali Uma luta Cara O jogo tá muito bonito Né? Vocês podem ver Vocês podem ver ali Que quanto mais É Quanto mais FPS Menor É o frame time Tá ligado? Ou seja A quantidade de frames Que fica na tela Né? Então isso é muito bacana É muito interessante Tá? E assim Parou de usar o processador Já Sabe? O jogo só usou o processador Pra carregar Mas você gostaria De jogar um Dota A 100 FPS Cara Muito legal Né? Muito legal Acredita que não vai fazer A diferença Do Full HD Pro 2K No Dota Cara É Em MMO Em Em MMORPG Talvez faça diferença Em FPS Faz diferença Mas em MOBAs Não Não faz diferença Tá em Full HD Ou outra coisa Né? Certo? Agora vamos ver Se ele tem perca Aqui De FPS E se eu tiver Fazendo É O negócio aqui Só Visualizando aqui Né? Vamos dar Ignorar aqui Vamos ver Ó Opa Já caiu pra metade Lá Porque o processador Tá sendo explorado Agora né? Ó lá Já caiu pra 60 FPS Ou seja Pra jogar um MOBA Eu consigo jogar 60 FPS Em HD Porque eu tô usando O processador Pra fazer a live Ou pra gravar vídeo Né? Ó lá ó Percebam que assim que eu liguei Pra gravar vídeo Fazer live stream Já foi lá ó 100% do processador Meus amigos Então assim Que isso fique bem claro Pra todo mundo aí Tá? Quer fazer live stream Cara? Em Full HD Ou quer fazer live stream Em 2K? Pode comprar tranquilamente Entre o i5 ali 6450 Não tem problema Só que assim Tenha um monitor Porque eu não tenho Monitor de 2K Entendeu? Não tenho monitor De Full HD Então eu vou Biferar e vai Jogar tudo Pro processador Fazer Sabe? Então assim Quer não Entre assas Se você não tem Um monitor Igual eu assim Que não tem problema Eu não ter comprado Ó Todo mundo falando Ó Por que você não comprou Seu bu Não galera Calma Relaxa Periquita aí Não fiquem Nervosos Tá? Simplesmente Não deu Não deu dinheiro Nem nada E ainda vai dar O dinheirinho Para comprar aí Certo? Então Tô feliz com a máquina A máquina É uma máquina Bem fria Não Não esquenta Cara Isso eu achei bem legal Assim Vou mostrar a temperatura Pra vocês aqui Tá? Executei todos aqueles jogos Já fechei o jogo E tinha temperatura De tudo lá Praticamente Nos jogos Vocês viram que não subia Pra mais de 60 graus Tanto na GPU Quanto na CPU Então eu achei isso Muito legal E daqui um ano Eu pretendo colocar Um i7 aqui sim Não tem problema Né? Ó A temperatura Tá bem sucia Ó Vamos pegar o foco ali Ó Então você consegue ver aí Ó Os últimos minutos aí Ó Da GPU Cara Não tem problema Tá ligado? Tipo Cara Sempre fica em 30 Então tipo É muito frio Então por que eu vou me estressar Colocando um i7 agora Que custa 500 reais A mais cara Ele vai me entregar O custo benefício Que eu preciso Cara Mais ou menos Né? Eu vou jogar 500 reais Agora sim Águdo Mas daqui um ano Você vai gastar Mil reais Num processador É 6700K Né? Que é isso que custa Hoje O O O processador Fodão aqui O i7 Né? O i7 Ele tá custando isso Tá custando 1500 reais Cara Né? Que seja 1400 Olha aí o preço Do negócio Então assim Por isso que eu Digamos Não 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 comprei Entendeu? Eu comprei um processador Que me entrega Aquilo que eu quero Pela metade do preço Né? Custou 700 reais Aí mais 700 reais No momento Não Entendeu? Eu vou comprar Um monitor Né? De 2K Que vai me entregar Aí que tipo Ó Você comprou tudo certo Só faltou monitor Realmente galera Só faltou monitor Porque eu não tinha calculado Eu pensei que meu monitor aqui Ele era Full HD No mínimo Sério Eu pensei que esse monitor era E não era Mas era isso galera Obrigado se vocês assistiram O vídeo até aqui Se inscrevem no canal E fica a dica Pra vocês aí Entendeu? Primeiro comprem um monitor Full HD Que custa mil reais Né? Depois comprem Uma Uma GTX 1070 E um processador I5 6400 Que ele não vai dar gargalo Relaxem Ah Gudo Mas eu vou poder fazer Live stream ali A 30 FPS A 60 FPS Cara Se você quiser fazer Live stream E você ficar sentindo Essa dificuldade Que eu não tô sentindo Dificuldade nenhuma Por mais que tenha caído Pra 30 FPS Eu não tô sentindo Então isso não me afeta Mas se afeta O teu ego aí Você quer colocar Cara Tem dinheiro? Coloca Mas pra mim Você vai tá rasgando dinheiro Entendeu? Eu só preciso do monitor aqui Que mais 500 reais Eu compro monitor Né? Porque eu já tenho 500 reais ali Que eu economizei Não comprando O i7 Última geração Entendeu? Que eu vou comprar Só daqui 2 anos Se eu tiver interesse Né? Senão também Não vou comprar Beleza? Então galera É isso É um forte abraço Pra todo mundo Que seguiu até aqui Eu vou ver aqui Os monitores É... 2K Olha lá Mil reais O monitor de televisão Tá maluco Só que assim Vou ver se eu consigo Comprar um monitor Com... Com G5 Né? Que deve tá o dobro Do preço Sempre tá o dobro Do preço É muito ruim Sério É muito ruim Full HD Full HD Bom galera É isso Obrigado Espero que vocês tenham Curtido o vídeo É... Forte abraço Pra todo mundo aí Né? E paciência E se tiver FPS menor Nos meus próximos vídeos Galera Já tá aqui Mais um vídeo explicando Por que Que vai ficar com FPS menor Porque Eu tô fazendo a live stream É... Quando você tá gravando Ele utiliza mais processador Então O processador Acaba É... Fazendo mais coisa Do que devia Por causa da resolução menor Então O que que eu preciso Do monitor Pra jogar a resolução Para a placa de vídeo Né? E o processador Vai fazer só o processo De fazer a live stream E de gravar vídeo Então o processador Vai tá descansando Entre aspas Assim Em 2K E em Full HD Porque você tem vídeo Sim É... Do... Dois cinco Aqui Meia quatro zero zero É... Em 2K Tá? Com a mil e setenta Você tem vários vídeos Aqui, cara Ó, o pessoal Aqui, ó Testando aqui, ó Sei lá O que que eles estão testando Aqui, ó Houston Heavy Pro Ó, GTA V Né? Aí tem outro pessoal Aqui testando Mas, sei lá Vamos pôr Ó, 2K Ultra Battlefield 1 Né? Aqui, ó Vamos ver qual que é a configuração Aqui bem de leves Aqui nesse vídeo Aqui desse cara Aqui, ó 2K Beleza Só pra mostrar pra vocês aqui Que tipo, é o que eu vou ter Entendeu? Isso no BF1, cara Ó lá, ó É... O... O... O CPU dele, galera Tá usando 60 e poucos por cento Esse daí, ó É... O que eu vou usar Entendeu? Ó lá O CPU tá em 100% Por que o CPU dele tá 100%? Porque ele tá gravando a porra do jogo, né? E... A GPU tá em 99% Eu não achei o FPS ali, galera Ah, achei Tá em 80 FPS 70 80 80 70 Então tá 80 Em 2K 80 FPS O cara tá gravando ainda Provavelmente ele não deve estar usando o Shadow lá O Shadow Play, sei lá Do Diabo 4 Né? Mas é isso Ó 80 FPS gravando com o i5 Né? Tá ótimo, entendeu? Deixa eu só ver aqui Se ele tá usando É... Não Ah, ele tá gravando direto Pelo processador Esse maluco Mas enfim, cara Ó É muito bom Por causa que eu tô Dando, ó Dando, dando, dando Ó, em 1080 Fica, ó Fechados ali Com monitor De 144 FPS Mas eu achei legal, galera Então Show de bola É... Tá funcional Certo? Não fiquem enchendo o saco aí Disso, daquilo E daquilo outro Etc E mimimi E blá 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 O importante É que realmente Tá funcionando aí É... Processador aí O 6500 6400 Mais a GTX 1080 Em 2K Fica com 80 FPS Né? Isso sem gravar, tá? Mas assim Se eu for gravar É óbvio, né? Que vai cair meus FPS lá E foda-se também Não tem problema Tá? Então é isso, galera Um forte abraço Gostou do vídeo? Curto, compartilhe Se inscreve aí no meu canal Opa, desfocou tudo aqui Espero que vocês tenham entendido Que o que atrapalha pra mim É a minha resolução E daqui um ano Dois anos Eu vou comprar A não ser que vocês Querem doar também Um processador pra mim aí Um i7 aí Ou um i5 6500K, né? Também agradeço Certo? Forte abraço pra todo mundo E agora eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau